Bom galera, no vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto meio que delicado, sim, é um assunto complicado como vocês já viram aí no título Mas antes que vocês me perguntem, eu vou tá deixando um vídeo aí de Blocks Roots passando aí no fundo Porque eu não tenho chroma, então não teria uma coisa da hora pra eu fazer Eu não queria deixar só meu webcam, porque meu webcam não tem uma qualidade tão boa Eu tava sem ideia, então eu deixei um vídeo aí meu de Blocks Roots passando aí no fundo da tela Então, bom, vocês vão tá vendo aí o Blocks Roots, beleza? Mas enfim, vamos falar agora sobre o assunto principal, galera Infelizmente, eu tive a infelicidade de tomar um strike, galera Bom, pra quem não sabe, strike você toma quando você quebra alguma das diretrizes do YouTube E sem querer eu acabei quebrando uma Bom, como eu tomei esse strike, vocês devem tá se perguntando Um dos meus primeiros vídeos há muito, 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 muito tempo atrás Que era da Naruto Jedi 3.8 Bom, hoje a Jedi já deve tá na versão 6, por aí É da 3.8 Tinha um modo que quando você colocava, ele tocava uma musiquinha E essa musiquinha fez eu tomar um strike Alguém lá do Japão deu um strike no meu canal por essa musiquinha Que apareceu apenas por 18 segundos Sim, galera, a musiquinha apareceu por 18 segundos e eu tomei um strike E eu quebrei, tipo, acabei quebrando uma das diretrizes do YouTube Ela tá falando, tá, Crazy, mas o que o strike influencia? Bom, eu não tomei o strike diretamente em si Eu tomei um aviso porque foi a primeira vez que eu quebrei uma regra Mas só isso já prejudica porque quebra toda a minha recomendação E os inscritos param de receber a notificação do sininho Sim, isso daí quebra muito minha visualização, galera E bom, vou explicar pra vocês o que que é um pouco dos strikes São três strikes, mas vamos colocar quatro, beleza? São quatro strikes O quarto strike é quando você quebra pela primeira vez uma das diretrizes Aí você toma um aviso, quebra sua indicação e recomendação E também o sininho, tá ligado? Para de notificar metade dos inscritos Então, bom, prejudica muito, beleza? O terceiro strike, o terceiro, que é o terceiro lugar lá Você fica alguns dias sem postar vídeo Eu não sei se é três ou se é uma semana Não lembro, não vou lembrar de cabeça Mas além de você ficar esses dias Você vai ficar, tipo, por três meses sem a recomendação e sem o sininho Que é o que vai acontecer comigo Vou ficar três meses sem ter muita recomendação do YouTube Péssimo O segundo lugar, você perde a monetização Você já quebrou o quarto, o terceiro E quebrou o segundo, você perde a monetização do seu canal Ou sim, o seu canal não vai mais gerar renda Eu acho que é por seis meses Seis ou três meses, se eu não me engano E o primeiro, que quando você quebrar todas essas regras, galera Quando você quebrar a regra três vezes Você vai receber o primeiro Que é você perder o seu canal Sim, galera, quando você chegar no estágio um, você perde o seu canal Ou seja, tem quatro fases do strike Eu tô na quarta fase do strike Eu só perdi a recomendação e o sininho Bom, só não Porque me prejudica demais Como meu canal é pequeno Me prejudica muito Muito, muito Porque qualquer visualização Já faz diferença pra mim, tá ligado? Meu canal não é grande Eu não tiro, tipo, 10, 20 mil visualizações, tá ligado? E aí não faria tanta diferença Faria uma diferença? Faria Mas meu canal é pequeno Então, tipo, eu não ganho tanto que os youtubers grandes ganham Eu não tenho tanto de visualização que eles têm Então qualquer coisinha pode me quebrar, tá ligado? E isso daí ficou martelando, martelando, martelando muito na minha mente Porque desde que eu tomei o strike Passou dois dias minhas views Bum Despincaram, mano Despincaram Eu fiquei desesperado Eu pensei, pensei Por isso que eu só tava postando dois vídeos, mano Tipo, alguns dias eu postava três Mas na semana teve dois dias que eu postei dois Porque eu fiquei quebrando minha mente Então eu resolvi falar com cinco amigos Que eles são experientes de YouTube, beleza? Então Um amigo meu falou que é porque eu devo estar errando no conteúdo Que não deve ter afetado tanto Porque eu devo estar errando no conteúdo Bom Isso é válido Muito, muito, muito válido Concordo Pode ser também Na real eu não tenho certeza Mas pode ser Outro amigo meu falou que é porque Eu devia estar fazendo uma série que tava dando destaque no meu canal E essa série acabou e caiu as views Bom Válido também Na minha opinião O que tava martelando na minha mente É porque eu pensei Pô, ninguém mais gosta de mim Os inscritos não querem mais assistir Enjoaram de mim E eu vou ter que fazer alguma coisa muito inovadora Pra todo mundo assistir Isso é o que ficou na minha cabeça Que na minha opinião É o mais válido Tipo, o mais, o mais, o mais, o mais válido Só que aí o Inê O Tessive E o Breno Comentam comigo Que por conta do strike Pode ter minhas views caído Por conta da recomendação Por conta do SILIN e etc E tipo, o Inê já tomou o strike E ele falou isso daí pra mim Então, bom Falei, é, pode ser Eu vou mostrar aqui pra vocês, galera Quantos dias eu tirava por dia Antes do strike E o que aconteceu Dois dias depois do strike Tipo, despencou Dois dias não Um dia, na real Eu tirava de 19 a 22 mil views Por dia 19 a 22 mil views por dia Hoje em dia Eu tiro de 9 a 12 mil, galera De 9 a 12 mil Tipo, é uma queda muito grande E repentina Porque não foi caindo De pouquinho em pouquinho Ela só tava lá E pum Despencou Despencou, galera Tipo, em 17 dias Eu tinha feito 200 mil visualizações Tá ligado Mais de 200 mil Porque eu tô quase batendo 300 mil Eu tinha feito 220 e poucos mil visualizações 230 E em 3 dias eu não fiz quase nada Quase nada Quase nada E essa queda é nítida Tipo, é nítida Eu vou mostrar meu feedback Antes do strike E depois do strike Beleza? Então, ó Tá passando agora o antes dos strikes Então, ó Analisem bem meu feedback E agora depois do strike, galera Um dia depois E depois alguns dias depois Tá ligado? Mano, caiu muito 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 E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque minha cabeça tá uma bagunça, galera Tá uma bagunça Porque eu não consigo saber Se é porque o erro é eu E eu tenho que inovar Ou eu não consigo saber Se é por conta do strike Que aconteceu isso Tá ligado? Mas por 3 meses Se for por conta do strike Eu vou ficar 3 meses Sem recomendação E 3 meses Com o Sininho Funcionando Bem badaroscazinha Tá ligado? E eu tô fazendo esse vídeo aqui Eu nem vou monetizar esse vídeo Mas pra alertar vocês Pra falar Que, bom Como vocês são minha família Eu gosto de conversar com vocês Eu gosto, tipo Ter amizade E tá próximo Eu quero falar isso Que tá acontecendo comigo Minha cabeça tá muito bagunçada Eu não tô conseguindo pensar Por conta disso direito Eu não tô conseguindo ter ideia E tá me prejudicando muito No meu dia a dia Obrigado, mano Confirmou E isso tá me prejudicando muito No meu dia a dia E muito pro meu desenvolvimento Do canal, galera Tá, tá, tá tenso, mano Tá, tá tenso E, bom Quero pedir a ajuda de vocês, galera Eu tenho um sonho De até julho 10 de julho 10.07 Que é meu aniversário Eu chegar a 50 mil inscritos E eu tinha muita fé disso Mas depois do strike Eu não tenho mais essa fé, mano Então, por favor, galera Não desistam de mim, mano Por favor, velho Continue assistindo meus vídeos Comenta vídeos Que vocês vão querer Que eu faça Porque eu vou tentar Agradar ao máximo vocês Compartilhe o canal Com seus amigos Com o povo da sua sala Com a sua família Porque agora Eu vou dizer Que essa é a fase Mais difícil do meu canal E que agora Eu preciso da ajuda de vocês Beleza, galera? Mas, bom Só isso mesmo Que eu tenho pra falar E muito obrigado A todo mundo Que se disponibilizar Pra me ajudar, beleza? Tamo junto Eu quero pedir desculpa Por estar fazendo esse vídeo E peço a ajuda de vocês, beleza? É nóis, galera Valeu E aí 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 E aí